É porra o Cearão Marginal O bando era estourada, o bando era estourada De swing e de global, defanfona rachada O bando era estourada, o bando eraической E de swing e de globo, e safona rachada O bando era estourada, o bando eraической E da ranusagudo, baixo no subão, batera na pressão Eita porrozão, e da ranusagudo, baixo no subão, batera na pressão Tome porrozão Copia menino, copia menino O lapada é de forró, os paredão já tá curtindo Copia menino, copia menino O lapada é de forró, os paredão já tá curtindo Copia menino, copia menino O lapada é de forró, os paredão já tá curtindo Copia menino O lapada é de forró, os paredão já tá curtindo Oh banda é estourada, oh banda é estourada De swing de logó, de safona rachada Oh banda é estourada, oh banda é estourada Oh banda é estourada, oh banda é estourada E da ranusagudo, baixo no subão, batera na pressão Eita porrozão E da ranusagudo, baixo no subão, batera na pressão Tome porrozão Copia menino, copia menino O lapada é de forró, os paredão já tá curtindo Copia menino, copia menino O lapada é de forró, os paredão já tá curtindo Copia menino, copia menino O lapada é de forró, os paredão já tá curtindo Copia menino O lapada é de forró, os paredão já tá curtindo Música